Bom dia, gente! O vídeo de hoje já começa com a gente saindo. Hoje vai ser um diário de família, porque a gente está indo para o Rio, vou fazer uns exames lá, exame do labirinto. E hoje as meninas não vão para a escola. A gente já está aqui esperando a Bel e eu vou gravando para vocês durante o dia. Chegamos, a Nina falou, eu não estou com sono hoje, dormi o tempo inteiro. Está escuro aqui, depois eu falo com vocês. A Nininha falou, eu não estou com sono, dormi o tempo todo. A gente veio bem, graças a Deus já teve engarrafamento e o meu exame é uma hora, só que a gente vai passar em casa para as meninas poderem almoçar. Dormi o tempo todo. Eu não posso almoçar, porque o exame é para fazer com três horas de jejum. Então eu não posso almoçar, mas a gente veio para dar almoço para ela, senão a gente vai uma hora para lá, vai ficar até não sei que horas, elas vão ficar morrendo de fome. Estamos no elevador e Belzinha, a gente nem chegou no apartamento, Belzinha já quer sair, perguntando se a gente pode ir ao cinema. O que é isso? Não sei, está tão apertado aqui, gente, é mochila, é bolsa, é tudo, que eu estou espremida aqui, não tem nem lugar, o telefone está perto do meu rosto, não tem nem como esticar aqui. Que é Maurício aqui, ó, Bel ali e Nininha lá embaixo. Né, meu amor? Sim. É a Isabela, cadê a Isabela? Essa é a Isabela? Uhum. É. Ai, meu Deus. E é isso, chegamos, ó. Posso levar o telefone para ficar aqui? Pode, conectadas ali, que nem estão me vendo aqui, ó. Tadinha, eu tive a impressão, mas não sei o que não. Olha a cerveja, que lindo. Linda, muito fofo. Também tem a blusa, o short, a calça, eu tenho tudo, com essa florzinha, a blusa, e a obra. Tchau, Belzinha. Tchau. Boa aula de inglês. É só 2,50. Mas não dá para a Bel ir não, gente, porque o curso começa 2,50, e o exame assim, sabe como é, né? Eles marcam para uma hora e às vezes demora, diz que a duração do exame é uma hora, quer dizer, se começar uma hora em ponto, termina as duas. Isso se começar uma hora em ponto, né? Que a gente sabe que nunca começa. Só se for uma sorte hoje. E eu estou morrendo de fome, gente. Eu também. Morrendo de fome. Mau Mau, solidário, olinho. Solidário. Não comeu também, não almoçou. Eu falei que poderia almoçar. Eu amo tudo. Mas, Caílininha. Eu falei, pode almoçar, Mau Mau. Ele falou, não, vou ser solidário a você, eu não vou almoçar. É uma prova de amor, né, gente? São meio-dia e quarenta, ó, que o Mau Mau não almoçou, viu? A gente almoça cedo, por conta da escola. É, então, é, geralmente, né? A maioria das pessoas comem essa hora mesmo, então, está tranquilo. Agora, a gente, por conta da escola da Nina, a gente almoça com ela onze horas. Então, quase uma hora da tarde, pra gente... É muito tarde, né? Então, a palavrinha secreta de hoje é a hora que você almoça. Conta aqui pra gente. Eu acho que as pessoas almoçam por volta de uma hora, né? Mais tarde. Eu não sei quem estuda à tarde, tem que almoçar cedo. Então, é isso, chegamos no estacionamento. Bem, menina, agora vamos pegar o carro e ir pra clínica. Amor, uma amiguinha minha falou que antes de eu levar as aulas, almoçava na hora do chame. É, quando tinha aula online, às vezes a gente via as amiguinhas almoçando. A mãe falava, ah, tia, vai almoçar aqui, na hora da aula, que era uma hora. Então, vamo lá. Agora a gente tá aqui esperando. Já são 1h17, ó. Falei com vocês. Muita sorte quando atende na hora marcada. É muito difícil o lugar que atende na hora marcada. É, nem sinal de me chamar, nem sinal. Por isso que não dava pra dar um vídeo. Eu vou ser chamada lá pra uma e meia. Vamo ver. Vou prender aqui na sua blusa. Tá. Esse aqui é muito complicado. Não tem que ler nada. Se quiser colocar os óculos, pode. Só tem que acompanhar uma luzinha vermelha que vai acender aqui, ó, tá? Pode encaixar normalmente, tá? Pode encaixar. Ó, vai acender uma luzinha vermelha aqui, ó, de um lado e do outro. Aí, olha pra mim um pouquinho. Sem mexer a sua cabeça, vai acompanhando, ó. Só mexendo os olhos, tá? Isso aí. Pode desver o olhar. Agora eu vou pedir pra você chegar um pouquinho mais pra trás. Já. Foi. Só um momentinho de esculpa. Você acha que eu tô indo, né? Isso não é teste, não. É exame. Não é, então. Tá conseguindo fazer tudo. Tá, tá bem. Tá, tá bem. Você começa a falar, se eu comendo alguma coisa, alguma coisa. Tô gelada. Tá. Você tá fazendo tudo. Contando dois, quatro, seis, oito, 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 oito. O que eu tô comendo? Tentando. Eu pensei que ele fosse me perguntar quanto eu quero acertar. Mas era muito rápido. Eu contei 27. Eu contei 27. Mas tá errado, né? Porque eu acho que era par, né? Ou não? Não. Não tinha. Era só pra você. É. Eu contei 24. Fica olhando. Tem o primeiro aqui, ó. Tá bom. Ó, cabeça baixa. Assim, ó. Tem, ó. Olhos fechados. Vamos balançar 20 vezes, ó. De um lado pro outro. Você mesmo pode fazer o movimento, ó. Três. Quatro. Cinco. Mais dez, ó. Um. Dois. Ó, suspende a cabeça. Olha aqui, ó. Tudo bem? Tá. Chacoalhada? Uhum. Ó. Agora não. Fiquei com medo, mas... Mas já tudo bem. Parece que tá tudo no lugar. É. Vamos voltar agora. Fala nomes que você acha bonito, de qualquer letra. Agora, a palavra é secreta de hoje, gente. Vocês vão me ajudar em frutas que tem a casca áspera, que eu não sabia. Eu só lembrei do medido do abacaxi. Qual é mais, amor? Cásca vermelha, gente. Eu falei fruta vermelha. Cásca vermelha, você leva maçã e tomate. Fruta. Agora, é... Fruta que tem a casca áspera. Fala aí. Lagatinho. É... Goiaba é áspero, não? Não. Só lembrei. Áspero, pra mim, é do abacaxi, gente. Coloca aqui nos comentários que é palavra secreta também. Fruta que tem a casca áspera. O fonoaudiólogo só perguntando coisa difícil. Ele pediu pra eu falar os números ímpares de 30 até... É de 30? Não. Os números ímpares de 50... Pode entrar, Nina. Até 1, né? E, gente do céu. Franzinha... Vai o bicho no meu dedo. Franzinha aqui não gosta de matemática, mas eu fiz bonito, gente. Eu fiz bonito. Eu não errei nada. Eu falei os números todinhos, tá, gente? Eu errei tudo. Vocês podem falar aí também, ó. Os números ímpares de 50 até... É... 1. Vai lá. Eu acertei, gente. Acertei. Perguntou as comidas que eu mais gosto. Eu falei. Ele falou que... Que eu podia convidar ele pra ir almoçar lá em casa. Que são as comidas preferidas dele também. E... Nomes que eu acho bonito. Aí eu falei. Eu falei Isabel, Nina, Maurício. É... É... Aí falei outros aí. Nomes que começam com a letra B. É... Gente, na hora dá um branco. Eu... Beatriz, Bianca, Bárbara... Ele pode ser sobrenome. Eu... Oba! Bernardes... É... É... Aí... Bento... Ai, gente. É difícil. Nomes que começam com a letra... Qual mais que ele falou? Não. Não foi S, não. Foi. Não. C. C. Aí eu... Carla, Carolina, Camila... É... É... Gente, com a pessoa te perguntando. Fazendo um exame. Dá um branco. É... Carla, Carolina, Camila... Carmen... Carmen, nunca... Ai, gente. Ai... Que coisa. Mas o pior foi a fruta... Olha a minha língua. Seus dentes, Nininha. Você tá com o dente vermelho. O pior mesmo foi a fruta com a casca... Ah, espera. Porque eu só lembrei do abacaxi. Não sou nem. Abacaxi, mas em qual? E eu com medo, assim... Meu Deus, vai dar errado no exame... Porque eu não lembro da fruta. Ai, é complicado. Uma das partes do exame... É colocar... É um ventinho. Primeiro coloca frio... E depois coloca morno. Bem quentinho. Ele até avisou que ia ser bem quentinho. Não é, não. Aí coloca bem enfiado aqui no ouvido... E o vento é bem forte. É tão forte, gente... Que parece que sai pelo olho. Quê, amor? Eu não sei se isso acontece... Mas dá a sensação, sabe, pai? Eu fico sentindo... Quando tava geladinho... Geladinho aqui no olho... Como se tivesse uma coisinha mexendo o meu cílio. Mas tava enfiado no ouvido. E... Aí foi uma hora e meia de teste, gente. Uma hora e meia. Pra descobrir. E aí, por fim... O moço achou que ele tinha tirado a minha pele. Porque como eu uso o creme pro melasma... A minha pele é muito sensível. E ele passou álcool e colocou o espaladrapo. E quando ele puxou, Maurício, que saiu a pele... Ele achou que tinha saído pele. Por conta do espaladrapo. Mas é porque fica soltando as pelinhas mesmo... É por conta do tratamento. Não foi ele. Aí tirou... É. Chegamos. Ai, meu dia de gel. Levantou de rostinho assim, gente. Agora... É. Agora é isso. Agora a gente vai pro apartamento. Finalmente chegar, né? Porque aquela hora a gente chegou e já saiu. Agora a gente vai aquietar em casa. Chegamos. Mas eu vou continuar gravando pra vocês. Cheguei do exame. O exame me deixou um pouco tensa. Porque eu tenho medo quando vou fazer exame assim. De acusar alguma coisa mais séria, sabe? Ai, ele fez um monte de perguntas. Ai, primeiro ele falou que não podia entrar, né? Porque não tinha espaço na sala. Era pequenininha. E o exame levava uma hora e meia. Então, se o Maurício fosse com a Nina. Um dos dois iam ter que ficar uma hora e meia em pé. Ai, eu entrei sozinha. E eles ficaram mandando mensagem. Qual é a sala? A gente quer ir. E o moço me fazendo perguntas, gente. E eu tento responder o celular. E a Nina responde, mãe. Qual é a sala? E eu lá, assim... Eu não gosto quando a pessoa tá falando comigo. Ficar mexendo no celular. Mas eles estavam me atrapalhando, gente. Ai, eu falei com o moço assim... Ah, com o fonoaudiólogo, né? Você se importa da minha filha entrar? Ela é pequena. E ela quer entrar. Ela quer ver o exame, não sei o que. Falou, não, o único problema é ficar em pé uma hora e meia. Mas aí o Maurício sentou e ela ficou sentadinha junto. Depois eles revezaram e deu tudo certo. Aí, gente, parece que... Assim, na hora que... Do jatinho, né? De ar quente no ouvido. Enfia muito, gente. Enfia cá dentro, assim, sabe? O jato é forte, quente. Ele falou que a moça que fez antes de eu entrar... Ela... Quando colocou esse jatinho... Ela passou mal. Ela ficou tonta. Ficou com enjoo. Com náuseas, né? E teve que interromper o exame. Quer dizer... É complicado, gente. Eu fiquei morrendo de medo que acontecesse comigo. Mas não aconteceu. Ele me perguntava se eu tava tonta. Eu não estava tonta. Só que ele falou que no exame... Tava acusando uma tontura... De moderada forte. Quer dizer... Deve ser mesmo a labirintite, né? Eu ainda tenho um outro exame pra fazer. Eu fiquei no quarto. Descansando um pouquinho. Vendo os comentários. Dando um coraçãozinho pra vocês. Nina ficou lá comigo vendo o telefone. E Bel tava estudando no quarto. No outro quarto. Oi? O curso. O curso. O Mal ficou em reunião com os advogados. Eles vieram aqui hoje. E eu nem vi, gente. Eu nem vi. Porque realmente eu tava cansada. Eu fui descansar um pouquinho. Olha, gente. Que lindo o meu chá. Essa caneca aqui a gente comprou em Portugal. Nunca deixe de sonhar, né? E aqui atrás tá escrito... Seja teu melhor sorriso. Olha aí. Os nossos seguidores de Portugal. Olha, gente. Que gracinha. Seja seu melhor sorriso. É muito bonitinho. E ela vem com essa coisinha aqui. Isso fixa, gente. Sabe? Gruda bem, ó. Pra colocar o saquinho do chá aqui. E coloca isso daqui. Pra poder ir terminando de fazer, né? Muito bonitinha essa caneca. Eu adoro ela. Trouxe até aqui pro apartamento. Pra não quebrar. Mais uma coisinha. A partir de amanhã, eu vou dar o coraçãozinho. Pra quem é inscrito nos nossos canais, tá? Então, a palavrinha secreta é mais um desafio aí, né? Quando eu pedir a palavrinha secreta. Além de acertar a palavrinha, né? Colocar direitinho. Eu vou conferir se a pessoa é inscrita nos nossos canais. Não custa nada, né, gente? É de graça. Não custa nada. Corre, se inscreva nos nossos quatro canais, né? Até porque tem gente que acha que é inscrito e o YouTube tira. Isso aí, gente. É até uma forma da gente alertar, né? Quanto a isso que o Momol falou. Porque o YouTube, eu já ouvi várias pessoas falando isso. Que, às vezes, a pessoa acha que é inscrito e não é. Já aconteceu isso com a gente. Com os nossos canais. De a gente não ser inscrito no outro. Sendo que a gente é inscrito. Porque o YouTube tirou. Simplesmente tirou. Do nada. A inscrição do nada. Então, às vezes, você pensa que é inscrito e não é. Sabe? Então, confere aí. Se você não for inscrito, se inscreve. É de graça. Não custa nada. Se você está assistindo o vídeo e gosta da gente. Não tem por que não se inscrever, né? Até porque você recebe as notificações, né? Você recebe o vídeo em primeira mão. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.